Vamos voltar pra nossa terra aqui, porque depois de seis jogos, o Curitiba voltou a vencer, foi no sufoco, mas valeu os três pontinhos, né? É isso que importa, né? E foi apenas a segunda vitória do Curitiba fora de casa nessa Série B. O Guilherme de Paula tá aqui com a gente já ao vivo pra falar, né? Oi, Tizinho, tudo bem? Quanto tempo aqui, hein? Nossa, a última vez que eu te vi aqui foi no Paranáense, em 2000. Eu acho que não, né? Eu acho que semana passada ele tava aqui já. Mas o que a gente quer saber é o seguinte, vitória boa pra manter essa chama, né? Acesa da esperança no Curitiba, né? Esse fogo, né? Kelly, Mauro, o Curitiba ainda precisa de um milagre, mesmo com a vitória de ontem. Mas é evidente que até pela característica do jogo contra o Brasil de pelotas, o Curitiba ganha um pouco de moral de um time que não vencia seis jogos, que praticamente não consegue resultados fora de casa, como vocês lembraram. Foi apenas o segundo triunfo, jogando longe do Couto Pereira, e uma partida com uma característica muito de Série B, né? Foi um jogo muito brigado, o goleiro Wilson foi o grande destaque da partida, ao lado do Guilherme Parede, né? Que também é outro jogador que tá se salvando num elenco com tantos problemas, com um rendimento tão ruim. São os dois pilares dessa campanha do Curitiba, que ainda tem 33 pontos, foi só o início da rodada. Vai ter que esperar terminar essa rodada pra fazer um balanço do que vai acontecer e de quantos pontos vai ficar. Mas pelo menos aquela conta de ZR, essa daí pelo menos já fica mais tranquila. Uma coisa que me chamou atenção no jogo, na hora que eu estava assistindo, é que quando o Guilherme fez o gol, todo mundo correu lá pro banco de reservas, abraçou a galera, a comissão técnica, aí me vem a pergunta, né? Paulo Pelaipe assumiu a direção de futebol do Curitiba. Com o Paulo Pelaipe, será que eles contratam um técnico pra fazer o trabalho de ir até a primeira divisão? Ou eles mantêm o Tcheco, que já conhece essa galera e pode fazer um trabalho até o final do ano? O que você acha, Guilherme? A tendência, Mauro, e aí uma informação, é que o Curitiba contrate um técnico. Não foi à toa que o Curitiba trouxe o Paulo Pelaipe. Porque a ideia, primeiro, é aproveitar esse restinho de mercado. Coxa tem até dia 10 de setembro pra fazer contratações. E uma segunda ideia é também de avaliar o que tá acontecendo nesse momento com a atual comissão técnica, mas sim de contratar um treinador. Amanhã tem uma reunião que vai definir o futuro do Tcheco. Mas a tendência, até pela contratação do Paulo Pelaipe, é que o Curitiba tem um outro treinador e o Tcheco se mantenha normal. Como funcionário... Não como uma coisa que a Kelly Pedrida, que está respondendo o cara no Unus Olça aqui, só entre nós aqui, o Tcheco, na verdade, não tem culpa da má fase do Curitiba, né? Totalmente vítima, sem dúvida. Exatamente. É, o Curitiba com vários problemas de contratação, vários problemas de montagem de equipe, mas deve contratar um técnico pras últimas rodadas da Série Bordelina. O Tcheco sofre no campo. O que você tá falando? Ih, aí não entendi. O Tcheco sofre no campo, depois vai pra casa e é pior ainda. Então é difícil, é difícil, é difícil. Obrigado, Ete. Eu nem vou discutir com ele. Não vale a pena. Obrigada, Gui. Valeu.